Olá a todos e bem-vindos a nossa vídeo-aula número 2 utilizando o QGIS. Bem, para começar vamos trabalhar com a criação de dados vetoriais. Para isso iremos vir aqui na coluna, na barra de PR, nas laterais e iremos selecionar essa opção aqui, camada do tipo shape. Selecionamos e vai abrir essa janela aqui, onde podemos criar três tipos de camada vetorial, ou do tipo ponto, ou do tipo linha, ou do tipo polígono. Na aula de hoje trabalharemos com a criação do tipo polígono. A segunda opção, logo aqui embaixo, segundo item, logo aqui embaixo, especifica o SNC, é referente à projeção dos nossos dados. Quanto ao dato que iremos utilizar, aquela função que escreve superfície terrestre. No nosso caso exemplar aqui, não é tão importante, somos indiferentes a isso. Então vou utilizar aqui o WGS84, não a necessidade de UTM ou qualquer outra projeção. Mas, deve-se lembrar que, quando trabalhamos com dados provenientes de outras áreas, de mapas, por exemplo, onde iremos criar a nossa camada sobre esses mapas, é extremamente importante conhecermos a projeção dos dados de referência desse mapa, por exemplo. Justamente porque, quando viemos a criar a camada, essa não fique discrepante, não esteja espacialmente muito longe, ou errada da camada referência. Tá ok? Bom, um novo atributo, vou usar o nome do meu atributo. Eu vou criar aqui o atributo área, que depois vai estar na tabela de atributos, conforme eu já expliquei no vídeo 1. O tipo do dado, referente a número. Essa espessura é quanto ao número de caracteres que meu dado pode ter, e a precisão é quanto ao número de valores decimais que podem encaixar. Então, o número de números após a vírgula. Essa fileira, com esse id criado, é uma criação já pré-selecionada. Então, ela impede nós removê-las e adicionamos a fileira com o nosso item de interesse. Então, ok. Salvar o arquivo. Mais de área. E pronto, já está criado. Não aparece nada, porque precisamos desenhar essa camada vetorial. E para isso, clicamos na nossa camada, selecionamos a ferramenta de edição, que é esse lápis em amarelo, e essa outra ferramenta aqui, adicionar feição. Com ela, conforme vamos clicando com o mouse, ela vai criando pontos, e esses pontos vão sendo interligados. Terminado a minha área criada, eu clico com o botão direito no mouse, dou um valor qualquer aqui de 1 a 9, que não tem importância. E pronto. Já está criada a minha, meu polígono, minha camada vetorial. Bom, com isso eu posso calcular a área, conforme eu já expliquei no vídeo 1. E também posso utilizar outras ferramentas de edição, como por exemplo, essa ferramenta aqui, adicionar anel. Com ela, eu clico dentro do polígono criado, vou fazendo os pontos, e quando eu acho que está bom, clico com o botão direito no mouse. E pronto. Ele tem um espaço vazio, ele recorta essa camada polígonal. Ok? Por hora, para a criação de polígonos e camadas vetoriais, é isso. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo, e até mais.